Na Ucrânia, a queda de um helicóptero esta quarta-feira em Brovary, a leste da capital, deixou pelo menos 14 mortos. Há ainda registro de 25 feridos, entre eles 11 crianças. O Serviço de Segurança da Ucrânia aponta três hipóteses que poderão estar na origem do acidente. Mau funcionamento técnico, violação das regras de voo ou sabotagem. O Serviço de Segurança Ucraniano iniciou uma investigação criminal sobre este terrível acontecimento. Dei instruções ao chefe do Serviço de Segurança, em cooperação com todos os outros organismos autorizados, para esclarecer todas as circunstâncias do desastre. Tomámos as decisões necessárias à gestão do Ministério do Interiores. Perdemos bons profissionais, patriotas e líderes de confiança. A queda do helicóptero aconteceu perto de uma creche e de um edifício residencial. Uma das testemunhas conta aquilo que se lembra sobre a tragédia. Estava muito nevoeiro, ouvimos o helicóptero e apercebemos-nos do que o motor não estava a funcionar corretamente. Vimos-nos voar cada vez mais baixo, fechámos imediatamente as janelas e escondemos-nos no corredor. Depois a explosão. Olhámos para fora e estava tudo a arder. O acidente vitimou cinco funcionários do Ministério do Interior, incluindo o ministro, o vice-ministro e o secretário de Estado dos Assuntos Internos. Thank you. Thank you. Obrigado.